Em Foz do Iguaçu, durante a última sessão extraordinária do mês de agosto, os vereadores aprovaram emendas para melhorar a infraestrutura do Distrito Industrial e dar mais incentivos aos empresários. Foram sete emendas aditivas e modificativas, uma delas é nós alterando a nomenclatura que estava como distrito empresarial e nós acrescentamos distritos empresariais e industriais, por consequência de algum benefício que vierem do governo federal para os distritos industriais, essas empresas possam estar participando desse benefício. Fizemos uma emenda também no sentido de que as empresas hoje, as indústrias estabelecidas na cidade hoje, em outras localidades fora dos distritos, que são sendo beneficiadas, continuam com esse benefício, tanto na sua expansão, como as novas que vierem se instalar no município também possam ter esse benefício quando não tiver área lá no Distrito Industrial. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que autoriza o uso do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos da prefeitura. A iniciativa do projeto é do Poder Executivo e pretende facilitar a vida dos moradores iguaçuenses. É uma diminuição dos papéis, ou seja, o meio eletrônico, digital, a população terá acesso pela internet, o protocolo que realizou e o andamento do processo. Isso vai diminuir o número de papel, a burocracia e ela pode acompanhar diariamente através da internet os processos. Isso vai dar maior rapidez e a população vai acompanhar de uma forma melhor os trabalhos e poderá cobrar mais ainda. Através do processo eletrônico, ficará disponível todos os processos e será bem mais fácil de acompanhar. E andará mais rápido, porque a troca de setores, os despachos, será tudo de forma eletrônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL